ONU Studio Home. Invista em uma tendência, perto de tudo, no centro de Chapecó. Combinados com uma localização privilegiada. Apartamentos 100% personalizáveis com seu estilo de vida. Com possibilidade de até duas suítes. Viva em novas possibilidades. ONU Studio Home. Perfeito para morar. Ideal para investir. Vendas Nostra Casa. ONU Studio Home.